Oi gente, olha, 10 e meia da manhã e o tempo não quer melhorar, né? O sol não quer aparecer, mas enfim, tá tudo gostoso passar hoje no dia 1º de maio. Mais tranquilo do que nunca, sem turismo, enfim. Pois, gente, hoje vou falar, ao meu ver, que nós estamos indo aqui na Alemanha a uma ditadura verde. Tudo que está passando nos últimos tempos indica que tudo que acontece é pra ir a um governo dominado pelos verdes. Eu tenho bastante certeza disso. Portanto, fortemente a gente percebeu isso com o movimento Friday for Futures, que de repente esse movimento veio de uma menina que sentou na frente do parlamento e assim fui indo, fui indo até chegar a falar na frente da UNO, já falei pra vocês, né? Encontrar a nossa chanceler Merkel, etc. De uma menina de 16 anos, na época, de repente, virou uma pessoa conhecida. Isso acontece sem mais nem menos, sem ter algum interesse por trás disso, duvido. Essa menina, tal de Greta Thunberg, acho que esses dias ela também esteve no Brasil e... foi uma iniciadora de um movimento mundial. Dentro, isso é o mais importante, não dentro de 20, 30 anos, dentro de alguns meses, né? E... Pois é, aqui eu estou passando na frente de uma construção, isso eu ainda quero falar pra vocês antes de continuar. Aquele conhecido que eu falei pra vocês, que está construindo um conhecido nosso, que a gente conhece desde a idade de 5 anos, né? Que hoje em dia trabalha com reformações de chão, de trocar cotinas, essas coisas, né? Ele está construindo aqui, falei pra vocês, esses dias, que ele disse, foi um desses, é... que falou pra mim que ele tem dificuldades de conseguir madeira, que a madeira aumentou de 20% a 30%, agora já se fala de 40%, né? Isso foi mês passado que ele disse, e agora ele está construindo aqui, ó. Menino de 33 anos, mais ou menos, o terreno aqui é dos sogros dele, e... Pois é, vai ser a garagem, aqui no fundo, e vai ter mais três pavimentos, né? Pra ele com a família dele, a cunhada, com o marido, e mais em cima, mais um pavimento para alugar. Alugar no momento está difícil, né, gente? Mas só pra dizer, mostrar pra vocês que eu não estou falando coisas que não fazem sentido. Esse ali me disse, né? Então ele está realmente envolvido em arrumar madeira, etc., né? Então ele sabe de que ele está falando. Então a fonte é segura, gente, né? Porque muitos duvidam talvez um pouco das minhas fontes, ou daquilo que eu falo, porque eu não passo artigos, não passo link, etc., de onde eu tenho as informações. Mas eu fiquei sabendo que a gente pode ficar até perseguido por colocar certos links na descrição. Então até isso não faço mais. Mas se vocês continuam assistindo, beleza, acreditando, beleza, senão também o lugar aqui está errado. E, pois é, esse movimento Trident for Futures. Outra coisa que deu pra perceber muito bem agora, mais uma vez, que de repente, pela... De repente, eles põem um candidato à chanceleria. Tinha dois candidatos, né? O Robert Habeck e a Annalena Baerbock. Robert Habeck era, antigamente, o ministro de meio ambiente de Schleswig-Holstein, estado de Schleswig-Holstein, bem no norte da Alemanha. E a Annalena Baerbock, que até hoje não tem nenhum conhecimento mais profundo em cargos políticos, né? Cargos do Estado, etc. E também ela cresceu rapidinho no partido dela, né? Cargo para cargo. E foi, assim, uma estreia, assim. Que, assim, veio assim e, de repente, cresceu, cresceu de cargo para cargo. E agora é candidata para a chanceleria. Mulher de 42 anos, dois filhos. Uma mulher que, há pouco tempo atrás, a gente, assim, pelo menos eu, não conheci. E hoje, depois que ser nomeada a possível chanceler, né? Pelas imprensas apoiada fortemente. Porque, depois do dia, acho que foi 19 de abril, que ela foi eleita para ser candidato pelo Partido Verde, de repente, ela aparece em todas as manchetes e só se escuta dela. O concorrente, Amin Laschet e Olaf Scholz, me parece que, por enquanto, desapareceram. Só existe ela e é criada uma imagem muito boa dela, a nossa próxima Muti. É. Então, se a gente tem essa enorme ajuda dessa imprensa, realmente eu acredito que ela vai ser a nossa próxima chanceleria. Agora, por que ela tem esse apoio? É que ela faz parte de um certo grupo que foi criado pelo Fórum Econômico Mundial e que trabalha na criação de certos líderes mundiais. Líderes também, tipo, chefe de grandes empresas, banqueiros, líderes como futura chanceler, né? A Angela Merkel, nossa, agora Muti, também já participou dessa criação, né? Vamos dizer assim. Outras pessoas conhecidas, como agora a atual candidata dos verdes, Annalena Baerbock. É o nosso ministro da Saúde, Jens Spahn. E quem diria, quem saiu também desse grupo, é o conhecido, não muito amado, presidente Emmanuel Macron. Se vocês quiserem, eu posso explicar direitinho sobre esse grupo financiado pelo Fórum Econômico Mundial. Aí vocês podem ter uma ideia do que realmente acontece no mundo todo. Esse grupo trabalha em mais de 140 países do mundo, em mais de 440 cidades do mundo. E não são, com certeza, não são cidades que nem a minha, pequenininha, né? E é bem interessante, porque agora justamente que ela foi eleita a ser candidata dos verdes, de repente também se passa nas mídias, além das imagens boas dela, né? Também se passa que, de repente, o Partido Verde tem muita gente que vem se inscrever no partido e que o Partido Verde, de repente, passou nas pesquisas na frente do atual, do partido do atual governo da América. Então, realmente, vocês vão poder assistir, é melhor do que ir no cinema, é melhor do que qualquer outra coisa, sentar e assistir junto comigo aqui no nosso canal como essa senhora vai ser colocada num cargo mais importante aqui na Alemanha. Então, vai haver, ao meu, eu tenho quase certeza, uma coalição de verdes, os verdes com a agora atual, o atual partido da Angela Merkel, a CDU. E vai sair mais uma chanceler, mas dessa vez do Partido Verde, que vai se chamar Annalena Baerbock. E isso tudo acontece fazendo dela de um star e o povo, como vem vindo ou assistindo as mídias, vai começando a gostar dela e vai votar. E nós vamos, com isso também, logicamente, chegar numa ditadura verde. E essas restrições que a gente tem agora nesse momento, depois que essa chamada pandemia passar, eu posso até me imaginar que esses passos que agora nós seguimos, elas vão continuar numa ditadura verde. No sentido, a Angela Merkel, por exemplo, ela agiu 16 anos, o governo dela, sempre dizendo, nós não temos alternativa. E o próximo governo, que é dominado pelos verdes, eles também vão fazer tudo debaixo do cobertor ecológico verde, dizendo que nós não temos mais alternativa. O mundo tem que mudar, nós temos que ter carros funcionando, a bateria, nós temos, nós não podemos, outra ideia que eles têm, nós não podemos mais deixar construir casas pequenas para uma família só. Tem que ser casa de vários andares com um monte de gente lá dentro. Lógico que o controle ali também é melhor, a dependência das pessoas que vivem em apartamentos é muito maior e assim adiante. E se você quiser construir um outro movimento, que vê as coisas um pouco diferente, eles vão dizer que nós não estamos mais com alternativa de jeito nenhum. Porque o mundo, se a gente não mudar, o mundo vai acabar. E para os jovens, também na minha idade, para muita gente, eles vão a esse caminho, vão acreditar, vão pensar que realmente é assim, e talvez que seja até um certo ponto, é assim. Mas vai ser aproveitado essa situação novamente, vai se dizer que nós não temos mais alternativa, nós temos que agir dessa forma. Vocês não podem mais, a gente agora já não pode mais viajar, né? A gente perdeu um monte de direitos. É proibido de sair de carro, ó, pelo menos, é dito, Orson, melhor vocês ficarem em casa, né? Também pelo pensamento ecológico, também já está no meio disso tudo, né? E os verdes vão aproveitar essa onda e vão dizer, ó, já que a gente não viaja mais tanto, né? E quem quiser viajar, tem que pagar, sei lá, o dobro da viagem, gasolina, diesel, vai aumentar também. E não pouco, gente, não pouco. Eles vão forçar a gente a comprar carros elétricos. Onde, claramente, até hoje, não se sabe o que fazer com as baterias. Mas isso ali não tem lugar na programação dos verdes. Eu, vocês sabem que eu gosto da natureza, eu também vejo que a gente tem que mudar, né? Que a gente tem que ser um pouco mais minimalista e dividir para os que menos tem, etc. Mas, gente, eu acredito que isso está sendo aproveitado para novamente tirar direitos nossos. Direitos de se movimentar livremente, né? E assim, debaixo desse cobertor, você pode fazer tudo com a população. E por isso, eu acho que nós vamos entrar numa ditadura verde. Os próximos meses vão mostrar isso, se eu estou certo ou não. Então, a eleição vai mostrar se eu tenho razão ou não, né? E, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal, por favor, fiquem ligados. E nos próximos meses, nós vamos ver muita coisa acontecer ainda aqui. E, às vezes, eu preciso voltar à natureza, pegar no rio, pegar a terra, etc. Para dizer, olha, gente, caio, caio. Não fica louco, não. Essa aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa, essa é a verdade. Entendem? Essa é a única verdade. A natureza não é falsa. Né? Então, sempre quando vocês, talvez vocês também, estão com a cabeça cheia, estão quase explodindo, ou ficando quase doido, porque estão vendo o que vem acontecendo aqui. Muitos não veem, né? Mas, muitos aqui também sabem muita coisa. Estão se informando, etc. Então, voltam à natureza. Vão lá no parque, se deitam na grama, pegam, abraçam uma árvore. Isso faz muito bem e ajuda, ó, se concentrar novamente e saber que a única coisa que realmente é a verdade, é a natureza, gente. Tá bom? Então, para vocês, um grande abraço. Até no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar. Tchau. Tchau.